Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galera aí do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez saudade, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou trazendo aqui mais um Hash Speed Test Dessa vez a Moto Electro vs a Rufin A pedido aí do Prisinho novamente, certo mano? A PCJ600 tomou um pau da Electro E agora é hora de dar uma testada aí na nossa velha e boa Rufin Conhecida de todos os jogadores aí de GTA V Eu sei que todo mundo aí tem um carinho imenso por essa moto Que é uma moto muito foda pra se jogar Eu mesmo adoro, eu tenho duas ou três aí na garagem Tive que só desfazer nas últimas atualizações Porque tá vindo muito carro Mas vamos lá A Rufin saiu ali, certo? Foda elasticamente na frente ali, certo? Lembrando que estamos jogando com moto sem personalização alguma E também estamos aqui simplesmente jogando Corrida Fantasma Pra que não haja nenhum tipo de benefício, certo galera? Então vamos lá Nossa senhora, velho Eu não sei se é lag, porque a minha conexão e a do Brandon No último racha aí Deu um lagzinho A gente vai fazer um teste aí novamente Vamos ver se vai dar a mesma diferença Dando a mesma diferença É questão da moto mesmo É motor e não lag da conexão Vamos lá Então a Rufin deu-lhe um cacete aqui Certo? Na nossa Electro Vamos ver a diferença Fiquei 41,079 É o meu tempo Vamos ver aqui o tempo parcial das duas motos Bom, vamos aqui, certo? Aí você tá postando essa cutscene Cadê a moto do cara? A moto caiu lá no chão e ficou lá mesmo Então 39,289 contra 41,079 Uma diferença de quase 2 segundos É isso mesmo Quase 2 segundos Então vamos realizando tudo por aqui Já volto com vocês e é nóis Voltamos aqui galera Já estamos aqui tudo pronto Quase pronto na realidade Deixa eu escolher a moto aqui primeiro Pera aí que eu vou de Rufin Cadê a Rufin? Beleza Ele vai de Electro Já estou aqui com a Rufin Vou dar uma mudada na cor Vou colocar uma Rufin rosa Ai que delícia cara Confirmar as definições Continuar Já estou pronto Vamos lá então Tacandole pau nesse carrinho Marcos Lembrando que a primeira parcial A Rufin ganhou com a diferença de quase 2 segundos Versus a Electro São motos que não estão personalizadas Estão originais De fábrica aí Do GTA Eu particularmente Gosto muito da Rufin Não sei aí Se vocês também curtem ela Já jogaram algumas corridas com ela Certo Ela é muito boa Essa moto Só que a Bat Acaba sendo mais forte Então todo mundo joga Geralmente com a Bat Mas já vi vários caras Jogando de Rufin E ganhando corridas Contra a Bat Também De Rufin Porém depende muito Do circuito Se você for fazer uma Uma pista cheia de coisas Acrobacias Cheia de Paranau Elves Ela é boa Porque ela é mais ágil Mais leve E tal Mas é uma moto foda Então é isso mesmo Foi pra conta A Rufin Nossa Rufin Boa de cada dia Deu um pau na Electro Então é isso galera Gostou Deixa aquele like favorito Pra ajudar na avaliação Na divulgação Não é inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Caso você não conhecer As redes sociais do canal Estão todas na descrição Tem Facebook Tem Twitter Tem Instagram Tem um monte de coisa Pra você conhecer Também as extensões Para Mozilla Firefox e Google Chrome Pra você instalar No seu navegador E ficar a par De todos os vídeos Que saem todos os dias Me sigam nas redes sociais Certo Já estamos com mais de 10 mil Seguidores no Twitter A nossa fanpage Tem um pouco mais de 6.500 Curtidas Então é isso galera Apoiem o máximo Que vocês puderem Deixem-me Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas Bunas gostosas e gordas E fui